E aí galera, estou aqui com o Juliano, nosso primeiro baterista, Juliano Wall, já estamos no Filho Inferno Metal Festival. Juliano, o que nós podemos falar, o que tu pode falar para nós sobre a Motorbox, o que ela é para ti? Isso é meio delicado para o cara falar, muita gente pode achar que é puxa-saquismo, mas não, o que eu tenho para falar da Motorbox é que é uma banda que fez parte do meu coração, eu chego até a me arrepiar quando eu falo, não sei se na quebra pega, mas eu me arrepio. Cara, esses caras foram que nem irmão para mim, a gente foi uma família. Se tem uma coisa que até hoje fez falta na minha vida foi tocar com esses caras. E várias vezes eu perdi a oportunidade de expressar os meus sentimentos, fui só passando por um período de quase morte que eu consegui aprender a ser assim, a desabafar mais, foi uma banda que me acolheu muito e eu adorava tocar na Motorbox. Se tem uma coisa que me parte o coração até hoje é não poder tocar na Motorbox. Infelizmente nossos caminhos meio que se separaram, porque eu acabei num projeto heavy metal tocando e tal. Mas se tem uma coisa que me orgulha muito e me deixa muito feliz é saber que a Motorbox continuou em que mesmo com essa dificuldade que se encontra a música brasileira hoje, que se encontra o heavy metal e o rock and roll hoje, a Motorbox persiste e sempre, sempre, enquanto eu estiver vivo, enquanto eu respirar, sempre que a Motorbox me citar o meu apoio e eu tiver disponibilidade, eu vou ajudar a Motorbox. Se eu for pra fora do país, eu quero levar o CD da Motorbox, apresentar pra estúdio, apresentar pra show de aba 4 que precisar. E quero ter o orgulho de dizer que foi uma banda em que eu toquei, foi uma banda em que eu toquei bateria, que não só foi uma banda, essa banda tem muito mais história do que só uma banda, é uma banda família. E, cara, falta muita palavra pra explicar todo o sentimento que eu tenho a falar com a Motorbox. E o que que o som da Motorbox, o que que essa experiência de tocar com a gente mudou pra ti musicalmente? Musicalmente, assim, falando, essa é uma pergunta muito boa. Como foi a minha primeira experiência como baterista em uma banda, pra mim, tipo, foi a melhor experiência que eu podia ter assim como baterista, porque me evolui muito como músico. Antes eu era muito focado só em guitarra e tal, mas, nossa, o som da Motorbox, cara, aquela pegada rock and roll, aquele vocal, aquelas letras insanas ali que o Lucas inventa, mexeram muito comigo. Foram músicas assim que, pá, levantaram meu astral demais assim pra fazer aquilo com amor, sabe? Tocar bateria com amor. E graças a essa banda eu consegui hoje no meu CD implementar todo aquele conhecimento que eu peguei na Motorbox. Cara, pedal duplo, rock and roll com pedal duplo, tá ligado? Nossa, é muito foda, cara. O som da Motorbox é animal, cara. Valeu, cara. E agora, pra finalizar, o que que tu tem a dizer pros fãs da banda que eles vão ver esse vídeo? Eu só tenho uma coisa essencial, assim, ó, pra falar sobre a Motorbox. É uma banda que vai sempre surpreender, é uma banda que, como eu acredito, confio, sei do trabalho do Lucas, sei o esforço e a dedicação que ele põe nessa banda. Muitas vezes ele levou essa banda assim, é, fez a frente sempre. E, é, ele sempre vai, é, sempre tá dando o máximo dele e eu acredito nisso. Eu tenho certeza que ele vai dar sempre o máximo dele e a gente só pode esperar o melhor dessa banda, cara. Valeu, galera. É isso aí. Rock and Roll! Yeah! Valeu, cara. E aí E aí E aí